Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, que estejam todos muito bem, sejam bem-vindos ao canal. Vamos fazer aqui hoje um pudim de banana super fácil, rápido e muito econômico e fica uma delícia. No pudim não vai açúcar, não vai leite condensado, é bem facinho, fica pronto em 15 minutos. É uma delícia, vale a pena você fazer. Se gostar, clica no botãozinho gostei e deixa pra mim o seu joinha. E se ainda não está inscrito no canal, se inscreve e ativa o sininho. Bora lá fazer essa delícia aqui. Então, aqui pessoal, nós vamos começar preparando a calda para o pudim. Aqui na panela eu já coloquei uma xícara de açúcar, tanto faz se é açúcar refinado ou cristal. E aqui do meu lado eu já tenho reservado meia xícara de água. Então, nós vamos esperar ele começar a derreter aqui nas laterais. A hora que ele começar a derreter, nós vamos ficar mexendo até que esse açúcar esteja totalmente derretido, fogo baixo, tá? Ó, começou a derreter. Vai mexendo até derreter totalmente. Então, aqui ó pessoal, o açúcar já está totalmente derretido. Vamos acrescentar meia xícara de água. A água está em temperatura ambiente mesmo, tá? Muito cuidado quando você colocar a água aqui, ó. Tem que tomar cuidado para não se queimar, porque esse vapor que sobe, se você tiver com o rosto ou a mão muito próxima, você pode se queimar. Então, tome cuidado. Agora, só esperar que o açúcar derreta totalmente, porque ele forma uma crosta assim, ó, quando você joga água. Mas rapidinho ele vai derreter. Ó, aqui o açúcar já derreteu, tá totalmente derretido. Espera só mais um minutinho, pouco tempo, que é para dar uma encorpada na calda, para não ficar muito rala. Então, aqui já está pronta a nossa calda. Vou desligar o fogo e vamos caramelar a forma. Então, vamos passar aqui a calda para a forma. E vamos caramelar a nossa forma. É uma forma de pudim, tá? Essa forma, ela tem 18 centímetros. Eu vou deixar as medidas na descrição do vídeo, junto com os ingredientes. Agora aqui, ó, com cuidado, tá? Porque a calda está bem quente. É só passar por toda a forma, dessa forma aqui, ó. Que aí, ela já vai ficar untada. É só isso. Agora, vamos deixar a forma aqui reservada e vamos preparar o pudim. Então, pessoal, aqui no liquidificador, nós vamos começar colocando cinco bananas bem maduras, ó. As minhas bananas estão bem madurinhas, tá? Eu estou utilizando a banana prata, mas você pode utilizar a banana que você tiver em casa, desde que ela esteja bem madurinha, tá bom? Então, aqui, ó, já descasquei as cinco bananas. Coloquei aqui no liquidificador. Vou acrescentar dois ovos inteiros. Se você não tiver liquidificador, dá para fazer na mão mesmo, tá? É só você amassar as bananas com um garfo, num prato, e depois mistura tudo, bate tudo com a mão mesmo, não tem problema nenhum. Vou acrescentar aqui também duas colheres de sopa de amido de milho. E, por último, 400 ml de leite. E agora, nós vamos bater por aproximadamente três minutinhos, tá? Até ficar tudo bem homogêneo. Então, aqui tá prontinho. Então, agora aqui, pessoal, eu tenho uma panela que eu coloquei uma xícara e meia de água. Aí, vai depender do tamanho da sua panela, tá? Porque essa água que tá aqui dentro, ela não pode ultrapassar dois dedinhos daqui da nossa forma, tá? Só dois dedinhos da forma é o suficiente. E nós vamos colocar já a forma caramelada aqui dentro, ó. E vamos despejar o líquido que nós acabamos de bater no liquidificador. Então, vamos colocar aqui. Tem que tomar cuidado não colocar muita água, pra água não entrar dentro da forma, tá? Ó, então, coloquei aqui. E agora, nós vamos cobrir a forma com um pedacinho de papel alumínio. Mas aí, ó, você cobre só a forma, tá? A panela não. A panela nós vamos tampar. Deixa eu colocar direitinho aqui. A panela nós vamos tampar com a tampa dela mesmo. O papel alumínio, pessoal, pra quem ainda tem dúvida, o lado mais brilhante fica pra dentro, em contato com o alimento. E o lado mais fosco, pra fora. Ó, então, cobrir toda a forma aqui com o papel alumínio. Agora, eu vou tampar a panela. E vamos levar para o fogo. O fogo médio, tá? Então, vamos ligar aqui o fogo, fogo médio. Bom, pessoal, então aqui, acabei de desligar o fogo. Quinze minutos. Eu até esqueci de falar pra vocês, né? A hora que eu coloquei. Exatamente quinze minutos aqui no fogo. Vamos tirar aqui o papel alumínio. Tá bem quente, viu? Deixa eu tirar aqui. Ui! Ó, quinze minutos ficou aqui. Tá prontinho. Agora, eu vou retirar daqui da panela. Vou deixar esfriando. E assim que ele esfriar, vou levar pra geladeira. Aí, a gente deixa pelo menos quarenta minutos na geladeira pra ficar geladinho, tá? Aí, é só desenformar. Então, eu vou tirar daqui, vou deixar esfriar, vou levar pra geladeira e em quarenta minutos eu volto pra gente desenformar esse pudim. Ó, pessoal, o pudim já esfriou. Agora, eu vou levar pra geladeira, tá? Vou deixar lá na geladeira quarenta minutinhos e já já eu tô de volta. Então, aqui, pessoal, ó, o pudim já ficou quarenta minutos na geladeira. Agora, eu vou desenformar. Então, vamos lá ver como ficou essa gostosura aqui. Então, hum, deu uma rachadinha aqui em cima, mas tudo certo. Eu vou tirar um pedaço aqui, pessoal, pra vocês verem como ficou por dentro. Eu vou te dar uma dica. Se você não pode consumir açúcar de forma nenhuma, vocês viram que esse pudim não vai açúcar e não vai leite condensado. Só na calda que a gente colocou açúcar. Mas se você é uma pessoa que não pode consumir nada de açúcar, aí você pode fazer essa calda com adoçante, tá? Aquele adoçante forno e fogão. Vai ficar bem legal também. Ou então, você faz sem a calda, mas a calda deixa mais bonito, né, pessoal? Então, eu vou tirar um pedaço aqui agora. Então, pessoal, aqui está o nosso pudim de banana. Banana delicioso. Vale muito a pena você fazer, viu? Não vai leite condensado, não vai açúcar. É bem fácil de preparar e fica uma delícia. Você vai estar aproveitando aquelas bananas super maduras que você já ia jogar fora. Então, espero que tenham gostado. Não esquece de clicar no botãozinho gostei e deixar o seu joinha. Se ainda não está inscrito, se inscreve e ativa o sininho para ficar sempre por dentro das novidades. Muito obrigada a todos. Eu vou ficar aqui me deliciando com essa gostosura. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto